Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Vai sair resultado de Facebook, de Twitter, de Google, que se chama Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon. Hoje vai sair o resultado de Tesla por lá. E também está todo mundo de olho e apreensivo na reunião do Banco Central Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, na quarta-feira, para a decisão de juros, que a gente sabe não vai alterar. De qualquer maneira, vamos para as bolsas. O Dow Jones está no 0 a 0. O S&P também, a cravata está caindo 0 a 1, quase nada. A Nasdaq cai 0 a 3, como eu disse, e a Europa está caindo 0 a 0 também. Está tudo muito tranquilo, tá? Bom, o índice do dólar, o DXY, aquela cesta de moedas frente ao dólar, está caindo 0 a 1%, e o dólar caminha para a maior queda mensal desde novembro. Vai, tourinho! Já o petróleo, não. O petróleo está caindo mais forte. O petróleo está caindo quase 2%, está caindo 1,80%, com as preocupações do avanço feroz do coronavírus lá na Índia. Está batendo recorde sem parar. Foram cinco recordes seguidos de casos de coronavírus nos últimos cinco dias. Nos últimos três dias, sexta, sábado e domingo, aqui no final de semana, um milhão de contaminados lá na Índia. É muito bruto, é muito forte, tá bom? Quem está recuperando boa parte da perda de ontem, da semana passada, é o Bitcoin. Os Bitcoins estão subindo 7% essa manhã. Se você quiser saber mais sobre o preço das Bitcoins, vá na plataforma Bitpreços, a plataforma brasileira das Bitcoins. E a boa notícia do Brasil veio lá da Câmara. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, diz que o primeiro pretexto da reforma tributária sai na segunda-feira, daqui a sete dias. Vai, tourinho! E na agenda, então, nós vamos ter alguns dados de inflação. Hoje, tá? O IPC-FIP e o IPC-S. Vai sair aqui no Brasil o balanço de Vale e Desmaios. Vai ter o IPO de uma empresa nova chamada GPS, tá? E vai sair o boletim Fox, como toda segunda-feira nos Estados Unidos. Tem encomenda de bens duráveis e o resultado da Tesla. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.